Oi pessoal, vamos botar o cano aqui na rodagem Jurandir aqui pessoal Esse é o operador de máquina Jurandir, é a fera daqui de Xangã pessoal Aí vamos botar um cano aqui para fazer a entrada da casa aqui pessoal Para ver como é que vai ficar, espia aí, a máquina já está aqui ó Daqui a pouco eu vou gravar para vocês, para vocês Olha lá, olha lá, espia aí Olha aí pessoal, aí vamos botar o cano aqui para fazer a rodagem Vai ficar com 6 metros pessoal, 6 metros, está vendo aí Olha lá, olha lá, olha lá Está vendo pessoal? Está ficando na medida Ali a fera do Jurandir pessoal É o operador de máquina aqui, escolhida desde aqui de Xangã O Jurandir está dando uma ideia aí para ver como é que vai ficar Entendeu? E o operador de máquina, como é que a gente sabe né pessoal Como é que faz a rodagem, como é que não faz A gente às vezes não sabe de nada né Ele marca tudo direitinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Olha aqui a rodagem vai É isso? Aqui ó Olha aí, aqui ele está raro Aqui na Itália Estão ajeitando aqui para ver pessoal Olha lá Olha lá Vamos lá pessoal Vamos lá né pessoal Olha lá Aqui na mão era Olha lá Olha lá Olha aí pessoal Olha aí pessoal Jurandir a fera aí Olha lá Aí se chama Aí se chama máquina do trabalho né Aí entende Aí entende É você Exatamente É exatamente Vamos lá Pronto pessoal Vamos ver agora Olha pessoal Já está resolvido aqui o negócio do cano Aqui Aí Jurandir É quem vai resolver o resto O operador de máquina aí é Jurandir A fera daqui de Xangrande Pessoal A fera daqui de Xangrande Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver o que Jurandir vai fazer agora Não é isso? Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá verificar agora pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Se liga aí pessoal Se liga aí pessoal Se liga aí Olha lá Olha lá É para fazer a entrada do rapaz aqui pessoal Olha Fazer a entrada aqui Fazer a entrada do rapaz aqui O rapaz mora aqui aí Só tem esse caminho Ele tem um carro ali Aí vem fazer a entrada Esse daqui pessoal É a prefeitura de Xangrande Pessoal A prefeitura de Xangrande Pessoal Prefeito de Ogalixandre Pessoal E Sandra Derrogate Pessoal E Joel Gomes As três feras daqui de Xangrande E pessoal Se chama as três feras daqui de Xangrande Pessoal É Se chama as máquinas do trabalho Pessoal Aí vai fazer a entrada aqui Para a casa do rapaz aqui Vamos lá ver o que é O que o Xangrande vai fazer agora Esse é o operador de máquina É o que o Xangrande Pessoal A fera daqui de Xangrande Olha lá Olha lá Se liguei Se liguei Se liguei Se liguei Se liguei É dois palitos É dois palitos Olha lá Vamos fazer a entrada do rapaz aqui Ficou Prefeitura de Xangrande Pessoal Aí é a máquina do trabalho Aqui de Xangrande Pessoal É É a feras do duro ali Pessoal É Vai ficar a entrada Na medida Vai ficar na medida Tente ficar bem largo Aqui E aí quando ele descer daqui Ele já só pula de carro Quando ele vinha lá de baixo Também Já segue da casa dele Lé pessoal A pessoa tem que ter a entrada Da casa dele É isso Olha lá Olha lá Puxa Tá ficando Vai ficar na medida Vai ficar na medida Vai ficar na medida Vai ficar na medida na entrada da hora olha lá ele vai fazendo ele vai fazendo olha lá olha lá já vai fazendo ele tem que fazer a entrada da máquina arrastar aqui em cima também fazer arrastar de cima tá vendo aí o meu pepe jurandinho vai fazer né pessoal é aqui em Orlando de Jongon é aqui em Fecheira olha lá, olha lá, olha lá se liga aí pessoal, se liga aí olha lá, olha lá hi hi esse jurandinho vai cheirar pessoal viu aí, viu aí, viu aí olha lá, olha lá vai no chão pessoal a samba vai se liga aí, se liga aí olha lá, olha lá, olha lá hi hi esse jurandinho vai cheirar vamos ver o que aquilo vai fazer agora né pessoal vamos ver o que aquilo vai fazer agora pessoal olha lá olha lá pessoal, olha lá, olha lá prefeitura de Xangrande pessoal, prefeito de Ogalixande pessoal, e santa derrogado pessoal, é o gome é as três feras aqui de Xangrande pessoal, é as três feras aqui de Xangrande se chama Máquina do Trabalho vamos lá aproveitar aqui e agora vai fazer né pessoal olha lá, olha lá, olha lá olha lá, olha lá a rodagem aqui fica lá então tá bom, quem vende o lado de lá e quem vende aqui de cima entendeu? aí tem que fazer os dois lados, tá vendo? a entrada do rapaz aqui que é Orlando de João Gome pessoal é, Orlando de João Gome aqui em Feixeira pessoal, perto da padaria pessoal a padaria fica lá na frente ó é aqui perto da padaria, tá vendo aí? aí tá abrindo a rodagem aqui pra casa dele entendeu? a casa dele não tinha rodagem tinha que passar pelos cintos dos outros aí, ele resolveu fazer aqui entendeu? viu aí, viu aí viu aí a máquina assim é dois palinhos pessoal, dois palinhos viu aí, viu aí viu aí essa semana pessoal ela tirou a semana venzer pra trabalhar por aqui com esse mundo da gente aqui pessoal aqui em Feixeira abriu abriu um riacho que tinha lá embaixo que tava fechando a água na bueira que eles fizeram o caçamento eles fizeram fossa aqui por aqui também pessoal abriu ela na frente pra fazer uma cisterna também e tão trabalhando tudo por aqui também né trabalhando tudo por aqui tem um chão de casa de uma base ali na frente eu vi até o vídeo pra mostrar a vocês depois eu eu envio o vídeo pra vocês aqui não para não pessoal só vocês vendo aqui não para não só vocês vendo é a prefeitura de xangani trabalhando aqui é todo vapor pessoal trabalhando aqui é todo vapor aqui não para não pessoal aqui não tem preguiça não aqui é obra de paime em paime pessoal aqui é obra de paime em paime a fera ali é jurandê pessoal é o operador de máquina ali é jurandê é a fera daqui de xangani pessoal é a fera daqui de xangani aí foi escolhida a dedo pessoal é foi escolhida a dedo aí não é marinheiro de primeira viagem não pessoal é faz muitos anos trabalhando na prefeitura pessoal é se fosse se fosse já tinha saído né pessoal mas é a fera aqui tira em primeiro lugar é o jurandê primeiro lugar aqui se chama jurandê é a fera daqui de xangani qualquer serviço aqui a prefeitura chama logo ele pessoal é volta logo ele serviço difícil é com ele mesmo pessoal não tem serviço difícil com ele não só vocês vendo não tem serviço difícil com ele não é uma fera ele só faz bem feito só você vendo faz nenhum capricho não tem um que reclamar não pessoal ninguém tem um que reclamar não quando ele diz que dá para fazer ele faz quando ele diz que dá para fazer ele faz tá vendo o operador de máquina tem que ser assim né pessoal é tem que ser assim inteligente aí aí foi escolhido a dedo aí foi escolhido a dedo tem que dar uma rebaixada boa aqui a ladeira vai ficar muito alta né pessoal a rodagem fica muito alta aí ele começa a escavar aqui do lado e escavacando do outro para ela não ficar muito alta ele fica abaixo agora é um barro agora é um barro melhor pessoal só faz a máquina ver a máquina arrastando com toda força e sai aquele pouquinho tá vendo ó pra você ver isso é duro pessoal já começou bem dizer o verão aqui já terminando no fim de setembro meio de setembro meio de setembro e amanhã termina pessoal o primeiro é terça-feira aí a terra já tá ficando enxuta pessoal enxuta já faz quase um meio que tá feio tá fazendo só já faz um meio mais ou menos tá fazendo só se ligue aí se ligue aí na máquina aí pessoal aí se fosse no inverno era dois palitos era muito mais fácil né mas no verão assim é bom olha lá vamos ver o que o randê vai fazer vamos ver o que o randê vai fazer olha só olha lá olha lá olha lá tá rebaixando tudo ali olha só o vídeo vai ficar cobrido mas não tem problema não pessoal fica grande mas não tem problema não vamos assistir até o fim mas não tem corte não tem nada entendeu bom é a gente assistir o vídeo do começo ao fim né pessoal bom é assistir o vídeo do começo ao fim pessoal olha pessoal deixa aquele likezinho se inscreva aí no canal me dê aquela forçazinha aí no canal pessoal o canal lá é o seu desistido no youtube pessoal me dê aquela forcinha se inscreva no canal deixe seu like entendeu deixe seu joinha deixe seu comentário e vamos lá né pessoal se botasse o outro pedacinho aqui era um 10 né já ficava tudo resolvido né olha aí pessoal olha aí pessoal olha aí pessoal vamos ver o que o randê vai fazer né vamos ver né olha aí pessoal olha como é que tá ficando pessoal piva aí ó piva aí ó tem que dar uma rebaixada aqui em todinho pessoal tá vendo aí tem que dar uma rebaixada de loucura aqui em todo canto tá vendo aí vejando aqui os meninos estão dando uma olhada aí para ver o negócio do cano aqui pessoal que ainda ficou faltando um pedaço aqui ó tá vendo um pedacinho de cano de nada aí se tivesse comprado o cano comprou o cano de 6 metros mas ficou curto pessoal se tivesse ficado com 6 vou bem dizer 2 canos pessoal 2 canos tem ficado na medida na medida mesmo 400 reais um cano desse pessoal 200 aqui chegando 400 reais aí ele tá dando uma rebaixada aqui ó tá vendo aí tá dando uma rebaixada aqui ó que tem que ficar na medida aqui tem que ficar na medida aí essa essa terra daqui a pouco vai sair tudo ele vai puxar tudo pra baixo pra ver como é que vai ficar operador de máquina aí é jura ali pessoal é a fera daqui de xangã é a fera daqui de xangã aí foi escolhida dele pessoal aí é escolhida dele é vamos lá né pessoal vamos lá né pessoal olha como ele tá ficando olha lá olha lá olha lá viu aí tá duro pessoal tá duro só vocês vêm pessoal pegou o verão viu aí vai sair bastante terra por aqui ó vai sair bastante terra por aqui ó e vai trabalhar bem dizer a taraqui pessoal vai trabalhar bem dizer a taraqui a é a prefeitura de xangã aí pessoal o prefeito diogo alixão aí pessoal e santa derrogada joel gome as três feras daqui de xangã aí pessoal é as três feras daqui de xangã aí pessoal olha aí pessoal africano na medida olha lá pessoal se liga aí pessoal se liga aí pessoal se liga aí pessoal se liga aí pessoal olha lá olha lá vai pessoal vai ficar uma baixada goldenada aqui ó vai ficar uma baixada arretada é aqui em orlando de xangão pessoal é aqui perto da padaria pessoal a padaria fica ali perto daquela casa branca ali ó tá vendo aqui é bom demais pessoal o cid aqui é uma maravilha pessoal é padaria aqui perto é mercadinho é campo de futebol só você vendo pessoal o caçamento o caçamento passa ali na frente pessoal olha dá um mil metros daqui para lá tá vendo aí a dano tem aqui dois postos brancos lá na frente tá vendo pessoal mesmo ali ó daquela casa da padaria para lá um pouquinho tá vendo o caçamento passa mesmo ali tá vendo ó aqui o jurandinho tá dando um grauzinho aqui pra vamos ver pessoal vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco é isso daqui a pouco a gente dá um olhar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá valeu pessoal obrigado mesmo pessoal daqui a pouco eu mando mais vídeo pra vocês tá ok pessoal valeu